As fotos tiradas há mais de 10 anos mostram um homem forte, com corpo definido, mas sem exageros. Diferente do que nos recebe em casa. Os braços de tão musculosos impedem que ele passe pela porta com facilidade. Vestir uma camisa é um problema. Arlindo Souza, esse pernambucano de 43 anos, não esconde o fascínio que a imagem no espelho provoca. Eu acho bonito, porque se ele não achar bonito, ninguém vai achar bonito. Eu achava melhor assim. Antes? Você pode? É, mas assim não gostei nenhum. Para o Arlindo chegar a essa musculatura toda aqui, que ele trabalhou por muitos anos, não foi só academia, não foi só malhação. Você estava me falando que usou muitas drogas, muitos produtos que correram o risco de afetar a sua saúde, né? Que drogas foram essas? Primeiro foi óleo mineral, né? Chegava numa loja veterinária e comprava o medicamento. De animal. O que animal? Cavalo? É, de cavalo. Cavalo de cachorro. Ele diz que nunca teve complicações provocadas pelo uso de anabolizantes e óleo mineral. Mas ele está ciente das consequências mais tarde do que vai ter, né? No bairro onde mora, na periferia de Olinda, no Grande Recife, Arlindo é conhecido por todos. As pessoas aqui chamam você por alguns apelidos. Que apelidos são esses? Arlindo Anomalia é Arlindo Montanha. Em meio às brincadeiras, Arlindo demonstra saber o risco que corre. Dois amigos que também usavam estes produtos morreram. Ele já gerou, mano, o bagulho. Eu dei conselho para parar, ele não queria parar. Ele queria ficar mais forte que eu, né? Um perigo refletido no espelho.